Nossa, eu tenho um tiro da Deagle. Olha lá. Desmaiou. Já era. Matei. Vou trocar de posição, ver se aparece alguém. Matei o cara, galera. Achamos o cara que tava atirando aqui na cidade. Peguei ele, velho. Boa. Tem que ficar espertão peladinho. Pode deixar esse peladinho chegar naquele loot lá. Agora eu vou puxar Scorpion. E vou ruxar de Scorpion lá. Se tiver alguém, galera, nós mete bala. Tem que ser rapidão, porque antes que o peladinho pegue o loot. Vou carregar aqui e vou pra lá já. Esse cara tinha visto alguém aqui, viu? Vem cá. Comida pra cacete. Vem cá. Tá. Consegui pegar quase tudo. Vambora. Vamos dar uma organizada no loot ali. Cadê? Eu quero aquela 12 zona. Isso. Eu quero essa 12, mano. Boa. Peguei o loot. Tem que pegar o loot. Tem mais cara ali. Tem mais cara lá. Tem que pegar o loot. Tem que pegar o loot. Tem que pegar o loot ali, ó. Tem cara vindo. Um amigo até fala. Deve estar na porta azul ali na frente. Ainda bem que eu troquei de posição. Certeza que foi isso. Ele correu pra lá, ó. Eita, pô. Olha só. Onde tá esse cara? Zumbizão aqui. Ah, mano, esse zumbizão tá muito chato. Cadê esse cara, véi? Tinha esses loot escondido aí, ó. Se eu precisar de alguma coisa, eu volto aqui depois. tá pega a bola tá comendo aqui velho Opa, 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 tem cara ali, ó, tô vendo Ai, tô vendo safado ali, ó Morreu já, eu acho Olha o cara ali, olha o cara ali, mais um cara ali, ó Fechou a porta ali, ó Caramba, tá cheio de cara aqui, galera, tô falando pra vocês, tá lotado de cara, velho Esse cara entrou aqui, ó Tem mais um tiro de doze só Olha o cara aí, ó Isso entra Droga Droga Maluco do céu, peguei, hein Tem mais cara O cara tava de colete, velho, tancou pra cacete, velho, caramba Filha da mãe tava de colete, safado Puta merda, velho Derrubamos, hein, galera Menos um, velho Foda isso, tem que ficar bem esperto com a do zumbi agora Que você derruba o cara e o zumbi vem que vem Tá, tem um outro de mochila verde que tá full do full Fica bem esperto agora Cara, o cara veio sequeindo em mim, abriu a porta Desgramado, velho, sortudo, deu de frente comigo Azarado, será? Deixa eu arrumar essa jaqueta rapidão Acho que esse deu azar, né Porque caiu de frente com a gente Já morreu, já Tô bom, foi azar Deixa eu pegar o colete daquele cara, velho Mas tá arriscado aqui agora, hein Vou arriscar a luz desse cara, meu Deus Não sei que tem mais cara Merda, 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 merda Nossa, acabou com a minha vida Cacete, velho Sabia que era arriscado, galera Se ele vir, ferrou Passa, 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 isso Filha da mãe É esse cara que eu tava caçando, velho Cadê a morfina nessas horas, né, galera? Filha da mãe, cara Eu errei muito tiro nele, velho Cara, quase, galera Vamos confiar que não vai matar esse cara ainda Confira Ó, tá aqui Tá passando a pulo com o zumbi Preciso sair fora daqui, velho Tá oufkaki Tá oufkaki Uh, meu Deus Por pouco essa Vou tentar vazar, vambora O cara vazou, galera Vou vazar também, mano Não achei mais o cara da mochila verde E nem ele me achou mais Vamos vazar, vambora Bom, matamos muito o cara aqui na Cherny Meu Deus do céu, galera Uma treta sem fim, velho De verdade Foi uma treta sem fim Meu Deus Vambora Acho que eu vou pra região de Balota Ou pra Vilou Vambora Mas que deu boa, deu, mano Que treta da hora Top demais Opa, tem alguém aqui Tem alguém aqui Tem alguém aqui Matei um cara Filha da mãe Mozinho Dá uma luva aí, safado Tá com uma becazinha Tá, matei um maluco Safado Aqui não, maluco Toma essa aí Pô, matamos o cara aqui do nada, velho O cara entrou aqui na casinha Tomou uma balaça Tava ali paradinho de boa Vendo o movimento O cara entrou e tomou logo um tirão, velho